E aí 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 Olha gente Você vê que coisa linda É É que é lambarizinho Olha E aí E aí Só E aí Esse comer Olha Oi E aí Se quiser pegar na mão eu pego E lá Pega E pilha rapaz, peguei um peixe aqui, a câmera não quer ligar, é ligar a câmera não pega, desliga e pega, rapaz, é grande, ou pelo menos é pesada, não é piranha, acho que é uma piranha, olha, peguei pelo queixo Elias, olha para mim, olha para mim, não faz uma coisa, só pegar aqui, não pode pegar aqui, é claro, vem por baixo, não tem como ela virar para baixo, está esticado, pegou, apertou, aí você pega o alicate isso aqui, empurra para dentro e vira, está aí gente, piranhona, vou mostrar para o Elias, o pegador de piranha, vou jogar dentro do caiaque dele, quer ver, só ver o bicho pular, ele tem um medo de piranha, tá Elias, segura aí no colo Elias, tá, foi simbora, peguei um negócio aqui, mas minha câmera está desconfigurada, acho que é para cu Elias, olha que forte, eita, uau 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 Elias, Elias um piau, o lambarezinho que pulou aqui dentro do caiaque, pulou um lambarezinho gente, aqui dentro do caiaque sozinho, olha o tamanho do piau, hahaha, gente que coisa linda, olha, olha o tamanho do piau gente, é beleza, tá bom gente, vamos lá, vamos pegar mais, peguei, peguei qualquer coisa aqui, pelo jeito é um piranhão, trairão, hahaha, graças a Deus Elias, peguei ele Elias, eita, só que está na beira do, nossa, está na beira do mato, ele vai se enroscar, deixa eu pôr a sua vara aqui para trás, não rapaz, eu acho que é um trairão, isso, raca na minha cara orelhudo, Zé orelha, solta aí desse caia rapaz, é um trairãozinho Elias, rapaz, não é dos maiorzão não, mas, já me, já me fez ganhar o dia rapaz, oh graças a Deus, e agora que eu estou sem, sem ele ficar descontenção, está na roça, não, bora deixar, eu me viro aqui, eu pego ele pela guel, eu acho, vou pegar pelo pérculo, vou tentar, tirei, rapaz, coisa linda Elias, ele pegou Elias e não puxou, é ele que está mexendo aí, viu Elias, pode cruzando aí que você vai pegar ele, ele pegou e não puxou, só deu uns tranquinhos, aí quando eu fui puxar para tirar o anzol, ele, ele embrabou, está filmando? olha gente, olha dentro da boca do bicho, trairãozão bonito, vamos lá, olha, olha, vamos lá, eita, eita, altura linda, vamos lá pegar outro, mostrar a isca que eu estou pescando aqui gente, olha, cabeça de pial gente, e olha, e ele bateu o dente bem em cima mesmo no lugar que estava o anzol, graças a Deus, se não, você tinha perdido, olha, vou colocar uma cabeça de pial aqui, vamos lá, o que aconteceu aqui, estou com, estou com o óculos aqui que é só água, não estou enxergando nada, vamos lá pegar outro, vamos lá, vamos embora, vamos pegar, e a gente volta aí gente, acho que é piranha, ou é traíra pequena, ó, gente, essa foi a puxada mais triste que eu tive gente, ó, é piranha, comeu tudo a isca ali, olha gente, bastão da minha GoPro, essa que eu estou na testa é a Ecken, bastão da GoPro, quebrou aqui ó, caiu dentro da água que eu nem vi, estou vendo agora aqui, a GoPro 9, para mim, que é um deus acuda, fez projeto de mais de ano, para poder comprar uma GoPro 9, perder dentro da água assim, não é fácil, eu não sei o que que eu faço, agora eu fiquei triste, meu Deus do céu, sinceramente, se eu pudesse voltar Elias, no último lugar que eu enrosquei, às vezes até ficou enroscado no mato né, mas é difícil, foi lá em cima que nós ficamos, é, fazer o que, vão-se os anéis, fica-se os dedos gente, vamos lá, continuar, vamos embora, rio muito lindo, e um dos dias mais tristes da minha vida aqui rapaz, vou até pôr a câmera aqui, para me conversar um pouco, mas eu não esperava essa, nunca aconteceu isso comigo, ó, eu já, eu perdi um conjunto novo já, naquele mesmo lugar ali, já perdi isso, já perdi anzol, já perdi tudo, mas uma GoPro 9, pai, foi quase dois anos, de projeto, guardando dinheirinho, guardando dinheirinho, para mim conseguir comprar, agora vai ó, quebrou, acho que enroscou atrás, em algum cipó, e pá, quebrou e eu não vi, no lugar que é Corredeira, eu saí aqui, deu uma boa espalda, poxa vida, agora eu fiquei triste, é batido, batido mesmo, chega até meu menino ali, está batido, tadinho, fica triste por mim, ai meu pai, mas, meu pai sempre dizia, vamos os anéis, fica com os dedos né, Deus é poderoso, para preparar bem mais, melhor, se for possível até, ainda tenho essa, que eu estou filmando vocês, que é a Ek, está bom demais, eu vou, vou me girando, eu dei, eu tinha uma velhinha, eu dei para o meu menino, e agora eu vou, vamos embora já gente, já está tarde já, gente, até mais, e até o próximo vídeo, próxima segunda, só com a câmera agora, fui!